Um pacto federativo contra o crime organizado que envolve os estados, o governo federal e os poderes legislativo e judiciário. A proposta de emenda à Constituição apresentada aos governadores quer reforçar a competência da União, dando status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, criado em 2018, e que tem como missão integrar os órgãos de segurança e inteligência. Ocorre que a criminalidade mudou radicalmente. Ela não é mais local, mas ela é nacional e mais do que isso, na verdade, ela é até transnacional. É uma criminalidade que se organizou para além dos estados, nação, e hoje atua com muita desenvoltura no plano internacional. Outro ponto da PEC apresentada pelo governo federal é incluir na Constituição o Fundo de Segurança Pública e Política Penitenciária, com a definição de que os recursos não poderiam ser contingenciados. Além disso, o texto prevê a atualização das competências das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Para a PF, a proposta é estender a atuação dos agentes para florestas, matas e áreas de preservação ambiental. No caso da PRF, a proposta é criar uma polícia ostensiva, que atue também nas hidrovias e ferrovias, além do que já é feito nas rodovias. A proposta apresentada pelo governo federal cria padrões de protocolos, informações e dados estatísticos, mas não centraliza os sistemas de tecnologia da informação. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a PEC também não intervém no comando das polícias estaduais, não diminui a competência atual de estados e municípios e não cria novos cargos públicos. O ministro da Casa Civil destacou mudanças na atuação da criminalidade no país. Se no passado eram as gangues de bairro, o bandido isolado, violento que existia em uma cidade ou outra, em um estado ou outro, hoje nós estamos falando de uma organização criminosa que ganha contornos rápidos de organização mafiosa no Brasil. Já que eles não só estão no crime, mas estão migrando para a economia real, estão dando cursos de formação para concursos de polícia militar, cursos de polícia civil, estão participando no financiamento das campanhas eleitorais, enfim, estão sendo tomados contornos de organização mafiosa no Brasil. Uma das medidas já em andamento para combater a criminalidade é a emissão de uma carteira de identidade nacional. O documento está disponível para emissão em todos os estados e no Distrito Federal. Em 21 das 27 unidades da federação já são emitidas apenas a carteira nacional. Esse projeto tem uma data de 2031 para que todos os brasileiros tenham a nova carteira, mas a gente queria antecipar esse prazo para o mandato do presidente e o mandato dos senhores governadores e senhoras governadoras. Então seria a gente conseguir até 2026 aumentar esse volume que hoje é de 15 milhões, deve terminar o ano em torno de mais ou menos 16, 17 milhões, mas a gente chegar a 150 milhões de carteiras emitidas até 2026, que basicamente pegaria aí uma grande parte da população brasileira. Participaram do encontro governadores e vice-governadores de 17 estados e do Distrito Federal, além de prefeitos e representantes dos poderes legislativo e judiciário. Nós queremos compartilhar essa liderança nacional sobre o aspecto da segurança pública. Acho que esse pacto nos coloca tanto como plano nacional quanto um conselho nacional para que a gente possa ter um ambiente permanente de avaliação e planejamento das nossas ações. Assim como temos outras áreas de cultura, de educação, nós também gostaríamos de que houvesse um espaço de consertação permanente. Constitucionalizar sempre é um caminho que leva à manifestação da importância do tema e o protagonismo que o Estado brasileiro tem que ter com relação a um tema. Eu me lembro que quando foi constitucionalizado o sistema único de saúde, nós passamos a ter no Brasil um trabalho que envolve todos os entes da federação e hoje nós temos um sistema único de saúde que é referência para o mundo todo. O presidente Lula destacou que as discussões sobre o assunto estão apenas começando. E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso e que a gente possa construir um processo que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada Estado tem, ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada e nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessária através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado.